Quando surge família, rapaziada, é com muita palestrinidade que a gente vem pra mais um vídeo. Eu sou o Carta, aqui do Carta na Rede, e a gente tá chegando agora pro nosso pós-jogo de Portuguesa e Palmeiras, rapaziada. Jogo pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro, aonde o Verdão agora assume a liderança do Campeonato em definitivo. Acabou com a graça do Prantos. Então aí, rapaziada, a gente viu que o Palmeiras entrou com um time titular, praticamente, o Caio Paulista jogou, mas era praticamente de verdade o time titular. E isso daí mexeu muito com o que todo mundo imaginava, o que todo mundo queria, mas o Palmeiras então conseguiu vir aí com um time que a gente, pra falar a verdade, faz sentido. Porque você vai rodando, rodando, rodando o elenco e chega uma hora que você já bate os mesmos jogadores aí participando da partida. Lembrando que o Palmeiras é o único time do campeonato que não repetiu escalação. Então, dessas aí, 12, 13 partidas, 12, né? Porque essa partida de hoje do Palmeiras é a partida atrasada. Daqui a pouco tem um jogo de São Paulo, que é partida atrasada também. Então aí a gente vê que são os times que estão recompondo a tabela. Palmeiras, agora falando da partida, né, rapaziada. Palmeiras surpreendeu, então o Abel Ferreira surpreendeu a torcida palmeirense colocando um time praticamente titular, que era o que a gente queria, pra pegar uma cancha também. E a gente viu um time muito mal, rapaziada, muito mal mesmo. Assim, a falta que o Veiga bateu no primeiro tempo foi praticamente o único chute do Palmeiras ali no primeiro tempo. O chute que você vira e fala, ah, chutou pra decidir, chutou pra, sabe, isso, só teve isso, rapaziada. É um jogo que não teve muita opção. Então, pra esse time do Palmeiras, que jogou praticamente com um time titular, tá pegando o time da portuguesa, que pode cair e pode subir. Porque todo mundo reclama do cariocão, né, mas o paulistão também não faz sentido. É o único campeonato que você tem um time que ele pode se classificar e ao mesmo tempo cair pra segunda divisão. Gente, não faz nem sentido isso, né? Ah, mas por causa dos grupos, gente, não tem que ter os grupos, é simples. É simples. Ou põe o grupo pra ninguém se pegar ali, tipo assim, você sabe que no grupo tem Palmeiras, tem a, um exemplo, Palmeiras, Portuguesa, Ponte Preta e Guarani. Então, o grupo serve só pra isso. E agora usa a pontuação de 1 a 8 do campeonato em geral. Pronto, acabou. Aí sabe que o grupo é só pra organizar quem não vai se pegar, quem não vai se encontrar. Agora, de resto, é isso. Então, a portuguesa tá nesse dilema que se classificar eu acho que seria muito legal. E se não se classificar e cair, pelo menos, né, puta, que droga, muito chato. Mas aí o Palmeiras não tem nada a ver com isso. Então, foi enfrentar a Lusa um futebol muito baixo, muito mal organizado. O meio campo do Palmeiras, quando não está produzindo, ele tá, cara, assim, ele não é que ele vai mal. Ele é apagado, é inexistente. A gente não tem meio campo. E isso daí é um sério problema que o Abel precisa trabalhar. Talvez com o final do campeonato, com a chegada do Rômulo, a gente tenha aí alguma forma desse time ter mais criatividade, né? A gente espera. Mas, vamos falar a verdade, o Palmeiras precisa melhorar isso daí. Porque, se você não cria, se os laterais não estão funcionando direito, é muita bola pelo meio da área, gente, é simples, sabe? Povoou o meio da área, que é onde o Ender que não consegue pegar bola, não consegue abrir pro Flaco Lopes, cara, esquece, vamos abrir as jogadas pros laterais, pros pontas, pros alas, porque senão a gente não cria jogada. Aí ferrou, a gente tá lascado. Então, um dos maiores problemas no primeiro tempo foram esses. Mas, o Palmeiras teve aí aquilo, né? O Ender que apanhou pra Dedéu, apanhou pra cacete, bateram no jogo, bateram nele no jogo inteiro. Teve até jogador que foi expulso, o cara falou que tirou o pé, pelo amor de Deus, né? Eu acho que é assim, ó. O pé, talvez o Ender que foi muito rápido, o cara acabou pisando. Mas dá a impressão que ele percebe que ele tá vindo. Eu tô falando talvez, supostamente ele tenha tirado, mas não é isso que eu vi. É a realidade essa. Segundo tempo, meu povo. E aí, Palmeiras macetando, tentando criar um pouco mais de oportunidade. O Everton, louco pra entregar a partida. Louco. Uma bola levantada na área. O Everton saiu mal. O Everton tá inseguro. Ele tá com um problema agora que... É assim, ele ficar inseguro, ele vai passar essa insegurança pro time inteiro e pra torcida toda. Aí, ninguém vai confiar no cara. Então, o Everton precisa aí realmente voltar a ter confiança. Porque o Everton não tá saindo em bola cruzada na área, gente. Pelo amor de Deus, né? E é aquilo. Se tá com a fralda pesada contra a portuguesa, imagina domingo quando São Paulo, lá na frente Libertadores, não está num momento bom. Tá louco pra entregar. Ah, rapaziada. Aquele Everton lá, até do ano passado, que pelo menos a segurança durante o partido ele passava, esquece. Ah, ele catou muito, gente. Ele passou metade do jogo errando e outra metade corrigindo o erro que ele fez ali nos lances, né? Vamos falar a verdade. Quase que ele empurra a bola pra dentro do gol. Louco, saindo, dando um soco no ar, gente. Pelo amor de Deus, soco no ar, ou você acerta a bola, ou você acerta a cabeça do outro jogador. Ele quase acertou os dois, mas eu acho que a bola ele ainda errar mais do que a cabeça do cara. Então, gente, assim, pra mim, o Abel precisa analisar isso, a equipe do Palmeiras, porque tá muito inseguro, tá com a fralda cheia, ou troca a fralda, ou troca o goleiro. É isso que a gente vai fazer, tá? Então, lá, o Flaco Lopes marcou um gol que o Caio Paulista acabou passando da bola, né? Então, nem dava ali, né? Nem dava. Bola sem força. Tanto que o gol do Flaco Lopes, você vê que ele tira do goleiro. É por isso que ele fez o gol. Porque em questão de ter força mesmo, não, ele vê que ele joga pro alto. A bola, ela vai lenta. É que ela passou, ela foi tão longe do goleiro que não tinha como. E foi um golaço, na minha opinião, porque ter o Flaco Lopes de cabeça, gente, até o ano passado, o Flaco Lopes era só cocoroco, hein? A bola vinha, cabeceava tudo lá pra cima do gol. E a gente falava, porra, meu irmão, o cara tem dois metros e não consegue dar uma cabeçada certo. Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Aí também não ajuda a nós. Aí tamo lascado. O pinhão não consegue acertar uma cabeçada, é atacante e dois metros. Agora ele melhorou, parece que tá com tranquilidade, então tá organizando ali bem o ataque, tá se dando bem. E o gol do Gabriel Menino, que eu critico muito, foi um golaço, né? Mas eu digo mais méritos assim, eu não sei, gente. Porque o Gabriel Menino, ele é tão desligado, ele é tão mal, que eu não consigo nem dar mérito pra quando ele acerta. Pra mim, ele tem que ter uma sequência, jogar bem pra ele ter mérito. Ali ele pegou a bola no bate, dentro da área de frente pro gol. Porra, meu, pelo amor de Deus, se me erra aí, eu não sei que qualidade, eu não sei assim que mérito ele tem nisso. Porque ele fez o básico, ele fez o que ele é pago pra fazer. Ele não pegou a bola, driblou todo mundo, tirou o jogador, tirou bola da linha do gol, sabe? Deu o lançamento. Não, ele não fez. A bola chegou dentro da área, ele carimbou. Só deu um tapa, só isso. Fez um golaço? Fez, fez um golaço. Mas assim, eu não espero menos que isso, de qualquer, o de Gomes Murilo ali. Murilão, outro, também, louco pra entregar também. Então é o seguinte, o time tá desligado, o time tá sofrendo pra ganhar partida de time fraco. De adversário fraco. E isso é um problema muito grave. A gente sabe que os jogadores adversários, eles vão fechar a casinha e vão só dar rebate, só dar rebate. A bola vem e volta, vem e volta. Vai ser só isso, só que é questão de você ter inteligência pra saber organizar a jogada e desenvolver um ataque. Porque você joga no Palmeiras, é o mínimo que você tem que fazer. E assim, quando a gente olha pro banco de reserva, pra entrar Rony, Lázaro e aí Breno Lopes, eu vou falar, só o Lázaro, viu? A gente olha pro banco de reserva, é lamentável. O Rony, porque qualquer hora ele pode fazer alguma outra coisa, só que aí você vê Breno Lopes, Lázaro e o Rony, você aposta mais no Rony. Pelo menos eu penso. Eu aposto mais no Rony porque... Desculpa. Eu aposto mais no Lázaro porque é um sangue novo que chegou na equipe. Então, quando eu vejo esses três, eu aposto mais no Lázaro. Tanto que quando saiu o gol do Palmeiras, o Abel já tirou os caras, deu uma segurada, falou, opa, já saiu no lucro, né? Porque ele colocou os caras pra poder marcar e gol. Foi isso. Porque o time não tava funcionando. Ia jogar o quê? Na pressão. O Abel ia jogar no final do jogo na pressão em cima da portuguesa. Só que saiu o gol que deu o salva-vida ali, né? Porque aí começa a tirar os caras, aí vai ficando sem meio campo, sem Hendrick, sem isso, aquilo. E o gol do Gabriel Menino teve um passe ali do Richard Rios, que foi top. Beleza, rapaziada? Então, eu acho que da partida é muito mais isso. Não tem questão de coisas diferentes. Eu vou trazer na íntegra o vídeo do Abel falando na coletiva. Rapaziada, muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência. Avante, palestra. Fa-lhou!